Hoje nós estamos numa situação tão difícil, o comunicador tem que ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo uns extremismos políticos tão complicados, costumes diferentes. Olha, tem música, por exemplo, que eu rodava no programa, no Frutos da Terra, que hoje eu não posso rodar mais. E eu respeito, a sociedade evolui, a sociedade muda, cria novas exigências e você tem que ter certos cuidados. Por exemplo, você rodava música, tem uma música sertaneja, você falou até que de sertanejo. Na verdade, eu transitei e transito por todo o gênero musical. É verdade, é verdade. Eu comecei com um programa erudito na TV Anhanguera, que era o programa Ubi Cultural. Ubi é a sigla da União Brasileira de Escritores, né? Era o programa mais erudito, né? O Instituto de Artes era responsável pela parte musical, levava lá, por exemplo, pianistas, quartetos ou tetos e muito mais, né? Literatura, tinha literatura, teatro, cinema. Depois eu fiz um programa de transição até chegar ao Frutos da Terra, que foi o Espaço 2. Espaço 2 era jornalismo, música, teatro, cinema, mas com códigos mais abertos. Era o programa mais popular. Até chegar ao Frutos da Terra, que é um programa de cultura popular, né? E tem todo tipo de manifestação popular, né? Não só a sertaneja, a sertaneja de raízes, né? A gente observa sempre isso, né? Aquela que eu acho que tem uma contribuição. Eu até costumo dizer o seguinte, que os estudiosos, os antropólogos, os historiadores, né? Eles deviam se debruçar sobre a música caipira, a música de raízes, para ter um retrato do Brasil de 50, 60, 70 anos atrás. Porque a música caipira, a música de raízes, ela traz tudo para você. Ela traz os costumes, né? Como é que eram os casamentos, os namoros, né? Como é que era a cozinha? Você vê, por exemplo, com o franguinho caipira, né? O que é o gosto do sertanejo? Como é que era a pescaria, né? Então, sempre os bons costumes estão ali na música sertaneja. E também, maus costumes, né? É. A música retrata um tempo de valentia, de machismo, né? Quando eu te falei que tem música que eu não posso rodar mais, que as pessoas às vezes pedem, e eu peço desculpa, mas não posso rodar, é, por exemplo, Boiadeira de Palavra, né? Era aquela história do sujeito que, muito machista, casou com a menina, e ela tinha uns cabelos muito bonitos, né? E ele pediu para ela nunca cortar o cabelo. E um dia ela foi e cortou. E ele levou ela lá no salão, onde ela cortou, e fez aspar a cabeça, né? Falou, agora é assim. Chegou ao 30, né? Era extremo, né? É. Você tem, por exemplo, a música Ipeio Prisioneiro, né? É, Ipeio Prisioneiro. Que é uma música muito bonita, né? Na época é interessante, mas o sujeito mata a mulher e vai preso, né? É. A poesia é interessante, né? Mas é um tema inconveniente, né? Hoje você não pode fazer nada que estimule ou não deve. Nem música rodar que estimule o crime, né? É. Então era um machismo, assim, muito complicado, né? Mas é, os tempos mudam, as pessoas evoluem, mudam também. E tem que melhorar, né? Pela lógica tem que melhorar. Falei muito. Não, você fez muito. Mas você está aqui para falar aqui, que você é o convidado especial, como eu sempre digo, eu estou em todos os podcasts, você só está nesse, né? Então esse o seu espaço, ele é especialmente para você ficar à vontade. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501